Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então, se você não manda mensagem, o que o indiano vai sentir? Então, o que ele vai fazer? Vamos ver um pouco o vídeo que gravo aí para você. Porque ela não dando resposta minha, eu mandei várias vezes mensagem. Pode ser falando com outro indiano? Namorando com brasileiro? Agora vou falar com carinho. Antigamente não, eu estava falando com carinho. Então, agora vou falar com carinho. Então, vamos ver. Só falei com carinho também. Então, ela não deu resposta. Agora, vou ficar online para ela. Isso que o indiano vai fazer? Que ele vai ficar atrás de você. Por que vai fazer isso? Eu vou explicar você no vídeo. Primeiro coisa, que ele vai começar a mandar mensagem em você. Que oi, tudo bem? Começar a falar com carinho. Como você está? Então, muito carinho que você nunca viu na sua vida. Por quê? Porque ele tem medo de perder você. Pode ser, ele não ama você também, mas tem medo de perder você. Você vai dizer, sumir, o que você está falando. Que se ele não me ama, então ele tem medo também de perder. Como assim? Olha, indiano ciúme muito. Então, quando o indiano ciúme muito, ele quer sempre que você fica ao lado dele. Se você ama ele, se você não ama ele, ou se ele ama você, ou não ama você, ou ele não ama você. Mas ele fica com ciúme sem motivo. Então, quando você não manda mensagem, então ele vai ficar louco onde você foi. Porque você não está falando com ele. Sem motivo, você desligou a câmera. Não é situação em que ele quer falar muito com você. Ele quer que sempre fale com você. Mas uma coisa que ele vai fazer, que ele não vai magoar seu coração mais. Porque uma vez você já deu leção para ele. Que olha, se você vai fazer isso, então de próximo eu não vou falar com você. Então, ele vai ficar com medo. Então, ele não vai pensar que vai magoar seu coração. Olha, isso é positivo coisa que você viu. Mas tem negativo coisa também, que pode acontecer com você. Comunicação não vai acontecer. Então, quando não acontece comunicação, se ele não ficou atrás de você, então vai quebrar seu relacionamento. Então, você não vai conseguir continuar seu relacionamento. Porque ele vai pensar que você não quer mais namorar com ele. Por isso, você não está falando, não está mandando mensagem. Como que você viu no vídeo também, é muito confusão vai criar. Porque ele vai pensar que você está namorando com outro, você está falando com outro homem. Então, quando vocês dois estão online. Por exemplo, 8 horas até 9 horas na noite. Você fica online para falar com ele. Então, sempre você, nessa duração, está falando na noite. Mas, de próximo, quando você está online, mas não está falando com ele. Lógico que ele vai pensar que você tem tempo livre nesse momento. Então, esse tempo livre, você está falando com outra pessoa. Então, para ele, não é mais valor. Então, ele vai ficar ciúme, vai ficar bravo. Ele pode gritar também em você. Que uma vez ele liga, ele fala, ele fica bravo também. Que, nossa, se você não quer namorar comigo, pode deixar. Não quero você também. Ele pode dizer muitas coisas para você. Que, desde o início, eu já sabia que você está falando com outro garoto. Pode ser, você não está falando com outro garoto. Mas, ele vai falar muitas coisas para você. Mas, quando ele vai falar tanto coisa, você pode descobrir a títude dele também. Que como que é ele? Quando você não vai falar com ele. Ou seja, no futuro, se vocês dois brigam, depois de casamento. Como que ele vai parecer. Olha, você sempre veja um lado bonito. Que ele me ama muito. Ele me gosta muito. Tem que ver outro lado também. Se ele fica bravo, quanto que ele fica bravo? Como que ele fica bravo? É perigoso? Então, ele fala que eu vou cortar minha cabeça. Eu vou cortar meu nariz. Então, qualquer coisa que ele vai dizer. Porque, se você sabia muito, esse indiano pode ser faloso também. Eu vou cortar daqui. Eu vou cortar daqui. Então, você vai ficar nervosa. Que, nossa, ele vai fazer isso. Então, tem que saber outro lado. Por isso, eu estou gravando esse vídeo. Porque, quando a pessoa fala, a pessoa fala boas coisas. Mas, eu queria alertar você. Deixa seu namorado bravo. Deixa seu namorado não falar um ou dois dias com você. Então, veja como que ele fica. Porque tem que saber isso também. Atentou? Ou se você pode fazer isso. Mas, espera um ou dois dias. Então, veja o que ele vai fazer. Então, você vai saber também. Então, se você queria fazer consulta comigo. Queria saber, aí fundo. Como que eu ia analisar o indiano. Meu indiano, se me chama a mim muito. Pode ser você pensando. Mas, realidade, como que você vai descobrir? Você pode mandar mensagem para mim no Instagram. Abaixo é o link também. Que eu simplesmente quero fazer consulta com você. Vou analisar com você. Ou ouvir completa história. Ou dar dica ou plano. Como que, nesse vídeo, eu dei um pouco para você. Então, mesmo, você tem que aplicar. Tem que dizer para ele. Tem vários planos. Depende de sua história. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Namastê.